Música Foi nesses tempos de festança que se tudo aconteceu Já não era mais menino nessa terra de meu Deus Foi no meio das barracas, a safada me escolheu A sainha no joelho, foi o fogo que a deu Mas não sabia que a bumbu que era madrota Atrás do correio, ela nem se mexeu Mas tava na cara do trouxa, era eu A menina era menor e o pão comeu Todo mundo riu na porrada que eu levei Na rua da igreja do primo e do tio Todo mundo viu, eu fui o primeiro Atrás do correio a inaugurar Por essas terras que eu já caminhei Nunca mais me esqueci pro santo que rezei No dia seguinte, sabendo eu fiquei Que a menina dava frenha e a mula eu peguei Quase fizeram de mim um premiado Eu ia casar até mesmo abarrado Ai se o Benedito não tivesse escapado O caos não ia ser nem um pouco engraçado Todo mundo riu Todo mundo riu Porradas que eu levei Na rua da igreja do primo e do tio Todo mundo viu, eu não fui o primeiro Atrás do correio a inaugurar Todo mundo viu, eu não fui o primeiro Atrás do correio a inaugurar Todo mundo viu, eu não fui o primeiro Atrás do correio a inaugurar Todo mundo viu, eu não fui o primeiro Atrás do correio a inaugurar Atrás do correio a inaugurar Todo mundo viu, eu não fui o primeiro Atrás do correio a inaugurar Atrás do correio a inaugurar Eu não fui o primeiro Atrás do correio a inaugurar Atrás do correio a inaugurar